O Senhor há de abençoar de uma forma poderosa, eu quero que o seu coração fique aberto, o dia tem sido especial, voltado para a libertação, estamos na campanha do Salmo 91, a cada semana já sabemos, temos estudado um versículo e hoje é o versículo 2, esse aqui é o pedido de oração pessoal que nós entregamos, para que todo mundo faça seu pedido e deixe conosco e fica na oração em nome de Jesus, tá bom? Então creia, deixe seu coração aberto, nós vamos aprender mais ainda do que o Senhor Deus tem, a cada versículo uma benção e assim vai se manifestar na nossa vida, estão prontos aí povo de Deus? Estão prontos pessoal? Glória a Deus, então vamos a mensagem começando já, Salmo 91 verso 2, é o primeiro versículo com base na campanha, depois nós vamos estudando e vendo mais o quanto que é importante nós estarmos dentro do plano da vontade do nosso Deus e hoje como libertação o Senhor tem visitado e abençoado o povo de Deus, tem que se manifestar com poder na nossa vida, tem que se manifestar com poder na nossa saúde, no nosso espiritual, algo tem que acontecer em nosso favor e vai acontecer em nome de Jesus, pode ter certeza, vamos para o Salmo 91 versículo 2, e começamos aqui da seguinte forma, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, aqui o salmista ele foi bem-aventurado, claro a palavra de Deus dá esse poder e nos leva a tudo que nós temos hoje, mas ele disse, direi do Senhor, estamos podendo o povo de Deus falar isso do nosso Senhor, o que? Ele é o meu Deus, pessoal parece exagero, mas nem todos podem bater no peito e falar, ele é o meu Deus não, porque nós somos servos daquele a quem nós obedecemos, ele tem sido o nosso Deus, precisamos das bênçãos, mas precisamos mais de Deus do que das bênçãos, as bênçãos serão consequência, nós temos que ter essa autoridade espiritual para bater no nosso peito de forma de expressão e dizer, ele é o meu Deus, somente a ele eu sirvo, somente a ele eu quero servir para o resto da minha vida, somente ele é o meu foco, temos que ter essa autonomia, espiritualmente falando, o diabo sabe quem é dele e quem não é, e será que nós estamos sendo? Não pode ser simplesmente passar em branco como simplesmente, ah eu sou, acima de falar, tem que ter uma certeza, e aqui ele continua, porque ele primeiro fala, direito do Senhor, ele é o meu Deus, mas depois ele vai para outro ponto, e ele diz aqui no versículo, na continuação do versículo, ele é o meu Deus, o meu refúgio, esse ponto que é o que nós vamos estudar, dois aqui desse versículo, então primeiro eu tenho que ter a convicção que ele, o Senhor é o meu Deus, e depois ele é o meu refúgio, o que que é refúgio pastor, o que que, qual que é a minha necessidade de ele ser refúgio? Refúgio pessoal, é um local onde nós podemos nos esconder, nos guardar, ficar seguros, refúgio é um local onde o mal não pode nos tocar, no velho testamento, muitos deles, principalmente no versículo capítulo, não precisam abrir, é só um comentário de números 35, lá a Bíblia fala sobre cidades de refúgio, que havia naquele tempo, para os homens que cometiam algum assassinato involuntário, sem intenção, e antes de eles serem julgados, tinham essas cidades, era mais ou menos, se eu não me engano, seis cidades, e aí eles tinham essa opção de eles irem para lá, porque por eles terem cometido um crime, eles poderiam ser apedrejados até a morte, e tantas coisas mais, até a família daquela pessoa que morreu se vingar, então tinha cidades de refúgio, onde essas pessoas ficavam até o julgamento, porque ninguém podia entrar lá, e eles também não podiam sair até o julgamento, se fosse culpado ou não, se fosse culpado, com certeza seria morte, e se não fosse, ele poderia voltar normalmente, então era uma cidade de refúgio, que dava garantia, enquanto ele estava naquela cidade, que ele jamais poderia ser atingido, atacado, ele ficaria guardado, e voltando isso para o lado espiritual, a cidade de refúgio, nossa, é a palavra de Deus pessoal, e a intenção do diabo, que é o nosso adversário, é fazer com que a gente saia da palavra, então para o Senhor, dizendo que é o nosso Deus como salmista, para o Senhor ser o nosso Deus, também temos que fazer dele o nosso refúgio, estarmos sempre debaixo da autoridade do nosso Deus, ele não é o nosso Deus, não está aqui o salmista falando, ele é o meu Deus, não falou aqui no versículo 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, então se ele é o meu Deus, ele também é o meu refúgio, nele eu estarei seguro, temos que ver se estamos lá pessoal, lá no salmo 119, versículo 114, vamos ver o que a Bíblia fala sobre refúgio, salmo 119, maior salmo da Bíblia, versículo 114, uma afirmação, tu és o meu refúgio e o meu escudo, olha como termina o versículo, espero na tua palavra, isso aqui me chamou a atenção, para poder passar nesse culto, como assim, Deus não é meu refúgio, então não saio do meu refúgio, eu espero na palavra, eu permaneço na palavra, quer ser uma benção, quer ser liberto, quer ser curado, quer ser impactado, quer ser alcançado pelo poder de Deus, não sai da palavra, ele não é o seu refúgio, então espera, esperar pessoal, não é ficar sentado, mas é confiar, é permanecer naquilo que está escrito, é permanecer naquilo que o Senhor Deus, ele fala, a seu respeito, a respeito da sua saúde, talvez um diagnóstico veio contrário àquilo que você crê, fica na palavra, espera, ali é o seu refúgio, ele não é o seu Deus, Deus cura ou não cura pessoal? Deus cura, é, Deus liberta ou não liberta? Deus transforma ou não transforma? Então não sai da palavra se não está acontecendo, espera, fica ali, ali é o seu refúgio, é a garantia que você sairá sempre abençoado, independente de contradições do dia a dia ou do mundo aí fora, espera, não saia não, eu falo, parece simples, mas muitas pessoas, ó, estão batendo e retirando a pessoa da palavra, cansaram de esperar, cansaram de acreditar, cansaram de crer, cansaram, saíram, não, permaneça, ele é o seu refúgio, lá você está seguro, o diabo pode tentar levantar da direita, da esquerda, por cima ou por baixo, tentar fazer de várias formas, mas se você estiver no refúgio, o maligno não vai te tocar, agora se sair pessoal, se sair o negócio é sério, nosso missionário ele explica que atrás de toda a normalidade existe um demônio, e não é para ser exagerado, é verdade, atrás de toda a normalidade, tudo que sai de acordo, não fica de acordo, melhor dizendo, tudo que não fica de acordo com a palavra de Deus é anormal, nós temos que crer no que está escrito, e aí é uma brecha, e dessa brecha o mal entra, e o mal entra e destrói, não é para acontecer para os povos de Deus não, para aquele que diz que ele é o meu Deus não deve acontecer, então veja como que está acontecendo, se você, se eu, se nós estamos nesse refúgio, nesse refúgio nós não vamos sair da palavra, ele é o meu refúgio, ele é nosso escudo, como diz o Salmo 119, versículo 114, tu és meu refúgio, meu escudo, e eu espero na tua palavra, não saia, permaneça, fique refugiado, não deixe nenhum outro mal acontecer, fique lá, onde o Senhor lhe chamou para você ficar, e o Senhor há de abençoar, amém pessoal? Mas o Senhor não fala que ele é só nosso refúgio não, se eu faço dele o meu Deus, ele é o meu refúgio, mas ele também é a minha fortaleza, vamos voltar, vamos para o Salmo 46 agora pessoal, versículo 1º, o Senhor é o seu refúgio, mas também o Senhor é a sua fortaleza, e temos que estar firmados, pautados naquilo que a palavra de Deus fala, e não sair, então espera, não saia, mas está difícil, não saia, parece que está tudo vindo contra mim, não saia, ué ele não é o seu Deus, Deus é capaz de mudar qualquer situação, então não saia, vamos lá em Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na, ué ele é o seu Deus, então ele é o seu refúgio, local onde você fica seguro, porque é um local onde que ele guarda, mas ele também é a sua fortaleza, fortaleza, além, é aquele que tem poder, além de ser forte, né, que representa a força de Deus, que ele é a nossa fortaleza, mas é aquele que guarda a cidade, e a Bíblia deixa bem claro pessoal, que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, não adianta ficar só dependendo do seguro, não, vale bom ter, mas se o Senhor não estiver ali, o que vai ser de nós pessoal? Temos que ver, então não é só voltando para o lado natural, mas vamos voltar, vamos firmar o espiritual, você quer a bênção, você quer estar com Deus, ele não é o seu Deus, então ele é o seu refúgio, mas ele também é a sua fortaleza, ele é aquele que lhe guarda, ele é aquele que lhe protege, ele é aquele muro que não deixa o mal te atingir, mas para isso, eu tenho que estar do lado de dentro, para isso, ele tem que ser o meu Deus, tem que ser, tem que ser o dono da minha vida, ele tem que ser o guia da minha caminhada, ele tem que ser o dirigente dos meus passos, senão não vai funcionar, eu preciso que o Senhor seja o meu refúgio, e eu preciso que ele seja a minha fortaleza, e essa é uma das funções que ele nos tem como Deus, nós temos que crer mais em Deus pessoal, do que nós temos crido nas pessoas ou no mundo que está aí fora, muitos infelizmente estão crendo mais em uma ação demoníaca, temem muito mais uma obra de macumba, de feitiçaria, do que a palavra de Deus tem a favor dela, o pastor Jaime explica da seguinte forma, ele já contou isso uma vez, algumas vezes, e só repetindo, com as minhas palavras, falou, você dificilmente vê um cristão, não que não vê, vê, mas é mais fácil ver uma pessoa ou cristã mesmo dizendo que está com medo disso, daquilo, do que crendo e dizendo que a palavra de Deus é a sua força, como assim pastor, por exemplo, a pessoa está aqui, aí chega alguém e fala assim, fiquei sabendo que alguém fez um trabalho, ouviu seu nome na boca de um sapo, é só um exemplo, essa pessoa ela sai com tanto medo, porque ela descobriu que o nome dela está envolvido em algum trabalho de feitiçaria, que ela morre de medo, mas ela esquece que a palavra de Deus é a garantia que mal algum vai tocá-la, ela pode passar na rua, às vezes vem uma macumba, ela passa do outro lado, com medo, e eu vou um pouco mais longe, às vezes ela fica com medo de passar, a pessoa que se diz cristã até debaixo de escada, quebra um espelho, ela toda cheia de mandinga, cheia de crendice, fica com medo pensando que vai ter sete anos de azar, tem pessoas que acreditam pessoal, eu costumo dizer, quando eu vejo uma escada, faço questão de passar por baixo, para mostrar para muitas pessoas que quando você é de Cristo, tanto faz, tanto fez, mas muitas pessoas não, creem mais no que o diabo cria, do que o Senhor Deus está falando, ele está falando que ele é o seu refúgio de fortaleza e socorro, na hora que você precisar, é só clamar, quem que vai aparecer? O poder de Deus, só que basta que eu precise, basta que eu acredite, precisa que eu acredite naquilo que o Senhor Deus tem falado, será que estamos nesse ponto? Devemos estar, se ele é o meu Deus, é ou não é pessoal? É o meu refúgio, e se ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza, então não saia da palavra, não saia, se você não é casado, está em fornicação, se acerta, a fornicação vai levar você para o inferno, a coisa é séria pessoal, pastor que exagero, não é exagero pessoal, falei de fornicação o dia todo hoje, serve para quem está nos assistindo ao vivo também, fornicação é relação íntima antes do compromisso do casamento, é só pegar no dicionário, não precisa só pegar a Bíblia não, mas muitos não ligam, não está fazendo dele o seu Deus, presa fácil, ó e pega, pega e depois acontece alguma coisa, Deus porquê? Você não quis ficar na palavra, alguns tem um pensamento até, um pouquinho, eu não vou falar uma palavra, uma palavra meio ofensiva não, mas um pouquinho, sem vergonha, ah já vai ser minha esposa mesmo, por que custa? Você vai se prender, tudo que começa errado, termina errado, começa certo, você sabe a palavra? Alguma pessoa que não conhece a palavra é uma coisa, hoje nós temos acesso a palavra, conhecemos, as igrejas estão abertas, você liga uma televisão, tem pastor pregando, liga o rádio, tem pastor falando, a Bíblia você compra em qualquer loja de crente, então está tudo ali, só a pessoa não entende, não quer fazer de Deus o seu Deus, porque para ser Deus da pessoa, ela tem que obedecer, ela não tem que sair da palavra, cuidado, não abra guarda, se casa, não pastor, ele não quer, então vê se é ele mesmo, vê, mas se acerta, não caia, não fique no engano, ou qualquer outra área da sua vida, não dê brecha, porque o diabo não está para brincar pessoal, e não é para exagerar, é verdade, ele não está, como Deus também não tosqueneja, quando tem um servo dele debaixo da guarda dele, vê como que está acontecendo, o diabo ele não entra na pessoa, ou na situação à toa, ele consegue, ele achou alguma brecha, alguma coisa aconteceu, por que isso tem acontecido? Pessoal, em linguagem alta, por que Macumba está pegando em cristão se não é para pegar? Será que a Bíblia mudou pessoal, para alguns casos? Será que para algum caso ele abriu uma exceção? Não fala, no seu caso você é crente, mas tudo bem, vai, vou deixar pegar um capeta de pegar, não funciona, não deveria pegar, por que eu afirmo isso? Porque eu já vi casos de, está pegando, está atingindo, está destruindo, está entrando, não poderia, mas está acontecendo, por que isso está acontecendo? Se nós somos aqueles que estamos no refúgio e na fortaleza, só se nós não quisermos estar, não é pessoal? Mas não vamos procurar isso não, espera na palavra, não saia da palavra, vamos ver o que diz no Salmo 122 pessoal, versículo 7, fala mais sobre ficar dentro, tá? Salmo 122, versículo 7, ele é a nossa fortaleza, fortaleza é um recinto fortificado para resistir ataques, onde se tem proteção, temos que ver que nós temos que estar fortificados, Salmo 122, hoje como culto de libertação focamos essa parte, e tem que ver, será que tem algum mal na minha vida? Vamos falar o pé da letra, será que eu tenho demônio? Sério, pastor, é fala, por que? Pode ser que tenha, não quero criar alusão a nada, não, pastor, pessoal, rostinho bonito não deixa, o diabo não escolhe isso feio não, escolhe todo mundo, quem tem brecha ele entra, será que eu não tenho? Tem pessoas que não se abrem, não são sinceras, eu falei aqui, teve épocas, no meio da minha conversão, que eu falei, Jesus, se tiver demônio, me tiver que manifestar, que aconteça, para me libertar logo, vou ficar, negócio, a pessoa fica presa a isso, não tenho isso, vai, para com isso, tira esse medo fora, lança fora, pessoal, é coisa séria, tem que ver se tem, se tiver, quem vai ficar, vai ficar guardando ele, vai levar ele embora, vai dormir com ele na cama, não vai, já vi casos pessoal, eu vou falar por cima, como aqui está em rede aberta, já vai passar, mas teve casos, já ouvi casos, como pregador, e não só pregador, mas como cristão, de o demônio aparecer através de uma, como em forma de pessoa, como se fosse um falecido, e ter relação com a pessoa, como se fosse um homem normal, aí eu pergunto, como que isso acontece, mas é demônio, como que isso acontece, como que acontece, a pessoa, ela tem todas as sensações, acontece pessoal, mas por que está acontecendo, lógico que aí, essas pessoas, as que eu conheci, foram libertas, acabou, simplesmente uma oração feita em nome de Jesus, e a pessoa crendo, e abrindo seu coração, e falando a verdade, Deus operou, mas por que isso acontece, e por que, tem pessoas que não creem, mas está aí, tem que ver como que está, você já pode ter, pode ter certeza, já deve ter olhado pessoas que você falou, nossa, que pessoa elegante, mas ali tinha, a coisa é séria pessoal, as senhoras, tome cuidado, se tem muito elogio de homens que você é casada, até que se não for, tem que vigiar, a senhora é casada, e está recebendo muito elogio de muitas pessoas do sexo oposto, e hoje em dia, a gente sabe que está deturpado, até do próprio sexo, vê se não tem aí, tem um demônio aí, que se chama pombageira, que está tomando conta de você, você nem sabe, é pessoal, ou você acha que alguém cai adultério, tem cada, desculpa, falar os termos, mas tem cada cidadão feio, mas feio que dói, conseguiu casar, cidadão conseguiu casar, aí de repente, você ouve a notícia, o cara já é feio, conseguiu casar, aí de repente você ouve a notícia, que ele traiu a mulher dele ainda, como consegue um cidadão feio casar, ainda trair, demônio pessoal, não é exagero o que eu estou falando não, casos conhecidos, cuidado, aí o cidadão se acha o macho, mas ele mal sabe ele o que está por detrás ali, se ele pudesse ver a cara do capeta pessoal, mas não vê, quantos não estão, estão saindo da palavra, presa fácil, salmo 91, é um estudo onde que te traz segurança, mas a segurança tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus, ela fala, não caia no engano, não caia nas brechas, cuidado, vamos aqui no salmo 122 agora, versículo 7, você quer ter paz? Creio que sim, quem quer ter paz aí pessoal? Paz de espírito viu, porque a do mundo vai ter aflição, mas de espírito você pode ter, Jesus te deu, diz aqui ó, 122 versículo 7, haja paz dentro dos teus muros, fora não vai ter paz não, é dentro, ele completa aqui ó, e prosperidade dentro dos teus palácios, haja paz dentro dos teus muros, não saia, o Senhor é a nossa cidade forte pessoal, nós somos a cidade, perdão, ele é aquele que nos fortaleza, a nossa fortaleza, que guarda a nossa cidade, ele é o nosso refúgio, onde o mal não pode nos tocar, ele é o nosso, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele recinto que guarda, é o recinto que nos protege, ele é mais forte que o próprio, que isso é do antigo né, do tempos bíblicos, lá atrás que havia fortalezas e tudo mais, em Sião e tudo mais, até a própria cidade de Davi tinha fortaleza, então era ali, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que não dorme, não tosqueneja, tosqueneja é aquelas piscadas, sabe aquelas piscadas que a gente tem as vezes, que está cansado o dia e fica lá assim, Deus não faz isso, nós fazemos, Deus não faz, a gente paga talvez até as vezes, as vezes paga lá aqueles guardinhas de rua, os guardinhas de rua as vezes dão os cochilos da madrugada, a gente não sabe, se não é Deus para guardar pessoal, Deus não dorme, ele é aquele que nos guarda, só que temos que falar o que o salmista diz, ele é o meu Deus, senão não funciona, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, aí eu vou ter peito para falar, e nele eu confio, porque eu confio, porque ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e ele é o meu Deus, eu posso confiar, e uma liga no pastor, vai passar longe, se tentar passar perto, ele vai ver o Deus que nós servimos, a coisa é séria, mas temos que estar diante dele, temos que estar na palavra dele, tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo, eu espero na tua palavra, eu não vou sair da palavra, eu vou permanecer na palavra, no segundo livro de reis pessoal, tem um exemplo aqui no capítulo 6, segundo livro de reis capítulo 6, deixa eu pegar aqui, não deixei no esboço, mas vai, nós vamos pegar aqui, eu vou achar para a gente poder falar, o segundo reis capítulo 6 versículo 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, agora sim, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, pelo que rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, câmara é quarto, e ele lhe disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo, e fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos, e ele disse, não o que pessoal, temas, porque mais são os que estão conosco, os que estão com eles, e orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja, e o senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram a ele, Eliseu orou ao senhor e disse, fere peste essa gente de cegueira, e feriu-lhe cegueira, conforme a palavra de Eliseu, agora sim, pessoal aqui mostra bem claro, que quando você faz do senhor o seu Deus, o seu refúgio de fortaleza, você tem uma certeza que Eliseu teve, aqui o exército do rei da Síria veio contra Eliseu, para tentar destruí-lo, e depois você viu ali quando a gente leu, né, que ele queria ter a cabeça dele, coisa séria, mas quando Eliseu ficou sabendo através do auxiliar dele, que havia um exército à frente dele, ele chegou e fez uma oração, que o auxiliar ficou desesperado, e falou, senhor, o rei da Síria está aí, os seus cavaleiros estão contra nós, e ele disse para o auxiliar, mais são os que estão conosco, dos que estão com eles, e ele não viu, mas quando Eliseu fez uma oração, o senhor abre os olhos desse moço, a Bíblia fala que ele viu carros, cavaleiros e fogo ao redor deles, pessoal, quando você sabe o Deus ao qual você serve, você está dentro do muro, você está dentro de onde há proteção, podem vir exércitos, podem vir quem quer que seja contra você, ainda que alguém diga e fala, ó, fiquei sabendo, como eu dei o exemplo já hoje, fiquei sabendo que o seu nome foi envolvido nisso, olha, fizeram isso para você, você vai dar risada, e não é exagero não, vai dar risada, por quê? Porque você sabe que maior é o que está com você, do que o que estão com eles, mais são os que estão do seu lado, do que os que estão com o seu inimigo, os seus inimigos, quando nós sabemos, não é carne e sangue não, pessoal, é os principados e potestados das trevas, mais são os que estão conosco, do que estão contra nós, entenda que quando você faz do Senhor, o seu Deus, o seu refúgio e a sua fortaleza, mais são os que estão com você, será que estamos fazendo? Mas por quê? Porque eu vim nesse versículo, nesse capítulo, para mostrar pessoal, que o Deus que estava com eles, eu, é o Deus que está aqui, o Deus que o salmista do Salmo 91 falou, que fala sobre, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza, é o Deus que está aqui, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, só que nós temos que estar onde? No seu refúgio e estar na sua fortaleza, Ele tem que ser o nosso refúgio e fortaleza, quando estamos assim, olha o que diz, só para encerrar, Isaías 25, 4, esse é o nosso Senhor, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, esse é o nosso Senhor, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa sombra diante do calor, o nosso refúgio contra a tempestade, a nossa fortaleza pessoal contra qualquer ataque, e aí a Bíblia completa nesse versículo, os opressores vieram contra o muro, se eu estiver guardado, no muro não passa, só que se eu estiver do lado de fora, como que vai ser, se eu estiver fora da palavra, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e espero na sua palavra, não saia da palavra, permaneça na palavra, ainda que tudo venha fazer com que você saia, tente fazer com que você saia, essa é uma artimanha, nós sabemos do nosso inimigo, para que quando nós venhamos sair, sejamos atacados, não só vamos ser atacados, o nosso Deus é refúgio e fortaleza, amém pessoal? Socorro, bem presente, não é ausente não, e nem atrasado, ele é presente, quando você clamar, se você faz dele o seu Deus, ele estará lá, como aconteceu com Eliseu, quando ele disse, Senhor abre os olhos desse moço, para que ele veja, e ele viu um exército de homens e carros de fogo a sua volta, vendo que mais estava com eles, do que os inimigos estavam contra ele, mais são os que estão conosco, do que os ataques que vem a nossa porta, mais é o que nos protege, do que aquele que nos ataca, e assim tem que ser, ele é o seu Deus, ele é o seu refúgio, ele é a sua força, aí podemos falar, e nele confiarei, amém pessoal? Que o Espírito Santo fale mais com você, valeu a pena cada detalhe aqui que Deus nos deu, tá bom? Pega essa bênção e viva, vamos ficar de pé em nome de Jesus para fazer oração? Pai, que essa palavra deu fruto para aquilo que ela foi enviada, que ela traga o resultado para aquilo Senhor, que ela realmente veio, e ela veio para abençoar, ela veio para libertar, ela veio para fortalecer, veio para ensinar, abençoe a cada irmão meu, a cada irmã minha para fazer a diferença, meu Deus, para que conheça o seu amor da maneira que é, e não se perca meu Deus, no seu próprio entendimento, mas seja firmado naquilo que a tua palavra diz, o Espírito Santo de Deus, que cada pessoa seja impactada pelo seu amor, que cada pessoa seja impactada pelo seu poder, que vem com as maravilhas para curar, para libertar, para salvar, para transformar, em um nome de Jesus, vem presença de Deus, mas são os que estão conosco, dos que estão neste mundo, Ele é Deus para abençoar, para mover em seu favor, e nós vamos ordenar que o mal saia, nós vamos exigir que a opressão vá embora, em nome de Jesus, Pai, abençoa o seu povo, Pai, abençoa a sua igreja, que está aqui com o coração mais do que aberto, para receber as bênçãos de Deus, vem o som de Deus, vem presença de Deus, vem o som de Deus, vem sobre o seu povo, alegra o coração da sua igreja, olha para dentro de nós, ó Deus, e abençoa-nos com o seu poder, em um nome de Jesus Cristo, Pai, porque agora, com a autoridade que o Senhor tem me dado, eu vou anular toda a ação do diabo, contra a vida desta pessoa, contra tudo que possa vir contra ela, qualquer chateação, depressão, desejo, vontade, ódio, mágoa, amor, raiva, que aqui seja, Deus, que quer tirar, meu Senhor, o seu povo, da tua presença, Senhor, olha para essa pessoa que talvez está ficando triste, está se decaindo, e não deixe a Deus, o pânico quer tomar conta, o medo quer fazer parte, como se fosse algo comum, mas não é, não aceite, o que o Senhor não quer que você aceita, Ele é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, e nele você pode confiar, em nome de Jesus, vem um são de Deus, vem poder do alto, porque eu levanto a minha voz contra o mal que está na vida de cada pessoa, e eu digo a você, demônio, a guerra agora é nossa, em nome de Jesus, nós vamos ordenar, exigir que você saia, toda a amarração que estiver na vida dessa pessoa, aqui nessa igreja, ou em qualquer lugar, onde ela estiver assistindo, você vai sair agora, eu quebro o seu poder, eu digo, Exu, meu demônio maldito, você que entrou na vida dessa mulher, você que entrou na vida desse homem, você que diz que quer o sangue dessa mulher, beber o sangue desse homem, você vai sair agora, é uma inquietação na alma, é um ódio, é um rancor, é uma mágoa, você vai sair, eu estou mandando, em nome de Jesus, aonde houver um demônio, ele não vai resistir, todo pensamento contrário que essa pessoa está tendo, toda ação demonia que essa pessoa está passando, eu estou levantando a voz contra você, dizendo, ainda que essa pessoa foi vítima de obra de feitiçaria ou de magia negra, eu levanto a minha voz contra você, é você que está colocando a depressão nessa mulher, é você, pombageiro, que colocou os sintomas de prostituição, ela começa a ter desejo errado, ele começa a ter desejo errado, pensa em fazer coisas terríveis, eu levanto a voz contra você, eu estou mandando, pego o que é seu e saia, esse demônio que tem, entra com um nome de entidade, de encosto, eu estou falando contra você, eu digo fora, isso não é normal, meu irmão, tudo que é normal tem que sair da sua vida, toda a perturbação tem que ir embora, eu levanto a voz contra você, eu digo fora, essa dor que maldita que foi colocada no corpo dessa pessoa, é o mioma, é o caroço, é o nódulo, é uma dor nas costas, é o pico de papagaio, eu levanto a voz e ordeno, saia, é você que está no estômago com essa gastrite, com essa bactéria que apareceu nesse estômago que está corroendo, eu levanto a voz e ordeno, saia, estremeza, perturbação, sai desse corpo, sai da mente dele, sai da mente dela, eu levanto a voz e ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, toda amarração na vida sentimental dessa mulher, toda amarração na vida sentimental desse homem, não dá certo nenhum relacionamento, é traição após traição, eu levanto, saia, eu ordeno, vai embora, em nome de Jesus agora, estremeza, demônio, pega o que é seu e saia, esse pânico, a síndrome do pânico, o medo, eu levanto a voz e ordeno, vai embora, em nome de Jesus, a dor de cabeça que não passa, saia com o que é seu agora, na rótula do joelho, é você que está aí, e não deixa a pessoa dobrar nem a perna, nem subir uma escada direito, eu ordeno, saia, em nome de Jesus agora, toda maldição, toda a ação do inferno, do alto da cabeça, a planta dos pés, saia, vai embora, desapareça, apareça, em nome de Jesus Cristo, com seu coração aberto, não para não meu irmão, continua firme, não para, não sai da palavra, você fez a sua escolha, servir a Cristo, servir ao Senhor todos os dias, independente de circunstâncias, talvez hoje você saia, na sua vida comum, e olhe, e não vê uma saída, mas a verdade é que você não precisa sair, é permanecer na palavra, Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente, na hora da tribulação, escolha Jesus, escolha o Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, vem bênção de Deus, vem sobre o seu povo, abençoa a saúde, o corpo, abençoe a alma, o espírito, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, levante as mãos, diga, eu creio Senhor, e tome posse, de todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém, pode aplaudir bem forte, o Senhor Deus, amém, povo de Deus, que o Espírito de Deus conduza você em triunfo, amém, pessoal, não vou perguntar diretamente, só quero perguntar, em massa, você pode responder, pastor, eu estava com uma pressão muito grande, realmente, na minha vida, estava me sentindo perseguido, estava sentindo uma aflição, um medo, um sintoma aqui, que estava me atrapalhando, desde uma dor comum, ou até mesmo um peso no corpo, algo que estava ali puxando, contrário àquilo que você crê, pastor, acabou a oração, eu senti, foi embora, estou me sentindo bem, não precisa nem falar, só levante as mãos, tá pessoal, pastor, eu estou me sentindo bem agora, eu cheguei, recebi a oração, e agora estou me sentindo bem, quem é que estava assim? aqui, minha irmã, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais alguém? oito, oito pessoas, nove, não contei o Senhor não, né? e glória a Deus por isso, pessoal, Jesus vai fazer, está fazendo uma grande obra, guarde o seu coração, se você não está enxergando, comece a enxergar, porque o seu Deus, que é o seu refúgio e fortaleza, e você pode confiar, é Ele que está à sua volta ali guardando, mais são os que estão conosco, do que os que estão com Ele, pessoal, mais são os que estão conosco, que contra nós, essa é a nossa certeza, fique na palavra, se tem alguma coisa lhe incitando a sair, permaneça na palavra, sair às vezes no detalhe, muito não, sair, pecar, não, às vezes é sair, aceitar alguma coisa no seu coração, que não deveria, permaneça no que o Senhor falou, que tem bênção sobre a sua vida, amém, pessoal? levante as mãos aos céus mais uma vez, diga muito obrigado, Jesus, e vamos aplaudir mais uma vez.